Uma das coisas que eu queria até falar aqui, né, falando agora em primeira mão que o Jacinto citou aqui, eu lembro de uma nostalgia, né, na época era o Império Perrela do Cruzeiro, eu sempre atleticano ali, criança, oriundo de uma comunidade ali na pedreira, então eu acompanhava o Atlético, eu tinha aquela paixão pelo time, e eu via que o jornalismo em si, o Jacinto, ele tinha essa liberdade de chegar, era acessível, era uma coisa tipo assim, era mágico, você ver aquele mineirão lotado, independente de quem ganhar, seja Atlético ou Cruzeiro, era uma festa assim, era uma vibração, e o jornalista chegar e perguntar para o jogador o que ele sentiu naquela emoção, naquele momento ali, na hora que ele fez o gol, e falando um pouco mais da treta, eu lembro, que até inclusive foi um jogo que o Atlético ganhou do Cruzeiro, o Cruzeiro era o favorito, tinha tido uma treta do Perrela, que ele começou a caçoar do time do Atlético, agora foi o que era time pequeno, e aí o Guilherme faz um gol, cara, que era tipo assim, eu lembro onde eu estava, eu era criança, eu estava em casa, vendo aquele jogo, o Guilherme faz um gol de peito, cara, um sábado era... Eu lembro, esse gol. Cara, aquilo ali, e eu lembro do Guilherme chegar, o Jacinto, não sei se foi exatamente o Jacinto, me falha a memória, mas eu lembro que é uma questão de imagem, memória afetiva, vai fazer a pergunta, eu avisei, eu avisei, e o Guilherme, na hora que vai ser entrevistado, ele passa e fala assim, manda avisar lá que eu que fiz o gol. E tipo assim, naquele momento ali, ele passou direto, ele não deu entrevista, e o Guilherme sempre parava pra dar entrevista, ele era um jogador, que ele falava, ele era polêmico, né, mas ele passou direto. E aí eu pergunto, como que o repórter se sentiu naquele momento? Aquela coisa, se você formular a pergunta pra chegar no cara que foi vitorioso naquele jogo, e se sobressaiu, e ter uma resposta como essa. A gente, na verdade, assim, o jornalista tem a obrigação profissional de fazer a pergunta, o entrevistado responde se ele achar que deve. A nossa obrigação é fazer a pergunta. Às vezes acontece no finalzinho do jogo, o cara tá chateado porque perdeu um pênalti, chateado porque perdeu um gol na cara, debaixo da trave. E ali, eu entendia perfeitamente, tá puto, vai passar direto. Mas você tem a obrigação de chegar e fazer a pergunta. Às vezes uma pergunta espinhosa, mas a obrigação nossa é fazer a pergunta. A resposta que virá não depende da gente. Sim. Mas a gente tem que fazer a pergunta. Isso especificamente eu não lembro desse fato. Mas o Guilherme era um cara de que ele não passava nenhuma entrevista, depois dos treinamentos ou depois dos jogos, que não era perguntado. Por quê? Porque ele falava, primeiro, que tinha um nível intelectual acima da média. O que é muito difícil. Porque geralmente as perguntas que a gente faz para o jogador de futebol é nós fizemos o que podemos em busca dos três pontos e o time segue em busca do campeonato. Quarta-feira que vem a gente fazer e foi muito bom. A maioria, para não falar que é 90%, é assim. Então quando acontece de ter um Guilherme, que você lembrou, que tem outros, a gente gostava de perguntar porque a gente podia elevar o nível das perguntas, porque sabia que viria também respostas com nível mais elevado. O que era difícil no futebol e ainda é hoje muito difícil. A maioria esmagadora dos jogadores de futebol não tem a capacidade de falar um pouco mais aprofundado do que fizemos o que podemos e vamos em busca dos três pontos. Porque tinha aquela questão também do patrocinador, da questão do próprio clube, ele cercar a questão opinativa. Eu vejo o jogador hoje como um jornalista, ele não pode expor opinião própria, ele tem que ir de acordo com o que é estipulado pela instituição. Ele tem que se cercar do que ele vai falar, principalmente porque naquela época ainda não tinha. Hoje tem a tal da era do cancelamento. Qualquer coisa que você vá falar pode repercutir de uma forma negativa e de alguma forma te trazer prejuízos financeiros e até a mesma sua imagem. Eu falo aquele fato que aconteceu com o Cristiano Ronaldo, que ele não precisou de falar muita coisa, ele simplesmente tirou uma garrafa. Na conta-cola ele só colocou pro lado e pegou a água. Ele falou assim, eu tomo é água, a conta-cola não. Exatamente. E naquela época, eu não sei se tinha muito isso, mas era uma época fantástica do jornalismo. Eu lembro que não só o jornalismo esportivo, mas até mesmo o jornalismo policial tinha uma tratativa um pouco mais, digamos assim, menos polêmico. Você lembra ali? Aquela coisa tipo assim, da notícia, mas de uma forma mais branda. Branda. Lembro? Quando tinha... Eu lembro do Jacinto até mesmo no MGTV. Lembro também depois da época da Alterosa, jornal da Alterosa. Lembro da época da Record, se eu não me engano, de Serocidade Alerta, que tinha o Tom Paixão também, foi posterior. Eu lembro, eu vou pegando um pouco, eu tenho uma memória nostálgica muito boa, sabe? Essa é a questão de memória afetiva. Você fala de memória nostálgica? Nostalgia é de dor. É igual lombalgia. Lombalgia não é dor no lombo, nas costas? Nostalgia é uma lembrança que te provoca dor. É uma lembrança dolorosa. Você quer dizer uma memória afetiva, né? Também uma memória afetiva, mas eu falo memória nostálgica porque são tempos bons que eram felizes. E hoje a gente já não tem tanta essa alegria, aquele prazer de você ver aquela comunicação. Porque querendo ou não, nós tínhamos uma rotina, principalmente a criança. A criança chegava da escola, chegava em casa, principalmente quem vinha da classe trabalhadora, sentava na frente da televisão, você acompanhava as notícias. E você viu o repórter, às vezes chegava na rua, pedia um autógrafo pro repórter. Pô, o cara que eu vejo na televisão dá um autógrafo aqui. Ele é velho mesmo, porque na época a gente dava autógrafo. Hoje ninguém dá autógrafo, mas hoje você pode tirar uma selfie, uma selfie. É uma coisa que mudou. Antigamente a gente dava autógrafo mesmo, pegava o papel e caneta e você... É um autógrafo no papel. Hoje ninguém pede mais autógrafo. Eu posso fazer uma selfie, posso tirar uma foto com você, né? Sim. Outra coisa que mudou. Essa questão da comunicação, até dando outra perspectiva, a gente teve essa mudança drástica, os meios de comunicação se expandiram, diversificaram. Só que hoje a gente tanto consegue... Eu tava até conversando com um companheiro, que eu peguei um Uber hoje. Gente boníssima. Se Deus quiser, eu vou olhar pra trás dele aqui, porque ele é dono de uma loja de café e tal. E tem tudo a ver, né? Tá bom falar com o dia. Vamos conversar. Atenção, café Três Corações aí. Dele é uma marca só ou não? É marca de uma loja. É marca de uma loja. Mas aí a gente conversando... Hoje você tem disponível todo o conteúdo que já viralizou alguma vez. Pô, quer assistir a banheira do Gugu? Vai lá que tem. Quer assistir um show que teve? Procura lá que você vai achar. Uma reportagem antiga. Teve o gol do pai do ET. A gente procurou, inclusive achamos, mandamos pra ele poder... Enfim, conversar. Eu sei que, tipo assim, a gente tem muito conteúdo à disposição. Mas se você consegue fazer um filtro, ir alinhando ali e pôr a sua playlist. Hoje você tem essa liberdade de montar uma playlist que de manhã você vai começar com aula de matemática e à noite você tá indo dormir com reflexões filosóficas. Aquelas que a gente troca. Então, hoje é assim, um pântano. Mas se você subir onde você tá pisando, você tá na cabeça desse pântano. Antigamente, quando ele se entrevistava, fazia uma reportagem com alguém, a pessoa perguntava que dia que vai sair? Por quê? Porque ele tinha uma chance de ver aquela reportagem quando era exibida. Sim. Depois, como é que ele ia ver? Não tinha jeito mais. A não ser que ele tivesse, depois da década de 80, um aparelho de videocassete... Pra gravar. Pra gravar. O que a gente fazia antigamente com as rádios. Você tinha um aparelho de 3 em 1 que você colocava numa rádio FM, colocava uma fita cassete e ficava torcendo pro locutor não falar no meio da música. Né? Porque às vezes ele falava no meio da música. Hoje não. Hoje a pessoa... A gente faz uma reportagem com ela e ela às vezes pergunta assim, tá no YouTube? É. Por quê? Porque se for pro YouTube, ela vem o dia que ela quiser. Né? Até dentro de sala, muitos alunos falam pro professor na primeira... Pessoa, tá gravado, né? Tá. Aí tá no YouTube. Tá sim. Aí a pessoa já levanta e já vai pra fora. Porque ela sabe que ela vai assistir depois. É. E essa questão da comunicação, a hora da comunicação, ela veio passando... De fato, né? Nós tivemos a primeira revolução do século, que foi a Revolução Industrial. Que sistematizou, fez a parte do sistema automotivo, enfim. E agora nós passamos por essa questão da revolução da comunicação. Eu achei fantástico, mas ao mesmo tempo que é fantástico, ela perdeu-se um pouco o encanto. E o Jacinto vai poder falar com mais propriedade. Porque eu ficava fascinado quando eu vi o jornal. Às vezes eu encontrava com um repórter num shopping. Era muito costumeiro. Shopping Del Rey, né? Que era próxima à TV Globo. Encontrava com alguns repórteres. Ali na própria Assis Chateaubriand, na hora que o pessoal tava largando o serviço, saindo da aula, encontrava com o pessoal. Era fantástico você ver aquela pessoa da televisão. Eu não sei qual que era o encanto, mas você vê a pessoa ali na sua frente e fala... Pô, cara, e aí tudo bem? Mas era como se você já tivesse familiarizado com aquela pessoa, porque você estava todos os dias com aquela pessoa dentro da sua casa. É como se ela já morasse dentro da sua casa. Só que através da televisão. A gente tinha essa proximidade. E agora, por essa questão da sistematização, da revolução digital, em que a gente tem tudo gravado, tudo é mais acessível, eu vejo que as pessoas perderam um pouco dessa sensibilidade. Principalmente por essa questão... Pô, eu tô aqui diante de uma pessoa que não é só um repórter. É o Jacinto Salviano. Tem uma história por trás. E é essa história que a gente gosta de explorar. Até, vou colocar, até 2012, 2010, por aí, quando as redes sociais ainda não tinham força que tem hoje. Por exemplo, você pegava a final, o último capítulo de uma novela, das oito, você tinha lá 80% das pessoas assistindo a televisão no dia, naquela hora. A cidade parava em função daquele capítulo da novela. Que no outro dia, no sábado, era reprisado. Mas a cidade parava. E todos os dias, na hora do Jornal Nacional, a mesma coisa. O Jornal Nacional e a novela das oito eram assim... Deu no Jornal Nacional, era verdade. Deu no Fantástico. Eu já escutei isso várias vezes. É verdade, deu no Fantástico. O que sei esse.